Vamos aproveitar que a gente tá com a pessoa que tá no jogo, vamos fazer um negócio melhor pra galera? Bora. Vamos supor que a gente tem ali o João e Maria. O João e Maria tão assistindo a gente aqui agora e eles tão interessados em vender na griga e perceberam que o Sidney é um bom especialista pra aprender. Então como é que você descreveria um passo a passo pra o João e Maria darem os seus primeiros passos do mercado? Você deu uma aula aqui de mineração, mas existem coisas além da mineração. Então do passo marco zero até a primeira venda, como é que funciona, Sidney? Isso aí é conteúdo avançado de mentoria. Maria, prepara quem tá assistindo isso daí agora que eu vou soltar o ouro. Vocês vão acabar com a minha mentoria, eu vou soltar tudo aqui ao vivo. Seguinte, João e Maria, um passo a passo pra você sair do zero e ir até a sua primeira venda em dólar. Resumidamente, pra você ter resultado, que eu não vou encher a sua cabeça de um monte de ideias pra você se perder nas ideias, vou falar só ideias que realmente vão te dar resultados. Primeiro passo, analisar qual nicho você vai escolher dos três big nichos. Renda extra, saúde ou relacionamento. Passo número dois, vamos supor que João e Maria escolher o renda extra. Eles vão analisar dentro da biblioteca de anúncios do Facebook. Como que acessa a biblioteca de anúncios? Pega no celular ou no computador, digita lá. Library do Facebook. Ou melhor, biblioteca de anúncios do Facebook. Jogou no Google, já vai cair, entra no site. Pega 20 palavras-chave da área de renda extra, do nicho de renda extra. Por exemplo, exemplos de palavras-chave. Dinheiro, método, riqueza, enriquecer. Exemplos, quatro palavras. Você vai jogar uma palavra lá por vez e vai analisar quais são os anúncios que tem mais anúncios ativos. Quais são os anunciantes que mais estão escalando? Quais são os anunciantes que mais estão divulgando? Vai fazer essa análise. Melhor, você vai pegar essas palavras, essas 20 palavras que você escreveu em português, que tem a ver com o nicho de renda extra, e vai jogar ela para o espanhol e vai jogar ela para o inglês, que são as três maiores línguas que o Facebook tem alcance no mundo. Então, você vai pesquisar em inglês também, palavras como money, rich, entendeu? Traduz as palavras em português e pesquisa nas três línguas. Assim, você vai ter 60 palavras-chave e você fica analisando ali por sete dias quais são os produtos mais avançados de renda extra na internet, que mais tem anúncios. Como saber? Olha quantos anúncios tem. Você vai lá na biblioteca de anúncios, vai pesquisar e ver quantos anúncios tem ativos. Se tiver mais de 20 anúncios, mais de 30, já é um bom produto que está escalado, provavelmente está fazendo muitas vendas. E você deve estar pensando, eu vou descobrir um produto que já está vendendo na gringa? Não, você pode fazer da mesma forma que eu descobri. Eu pego, encontro uma oferta que está vendendo no Brasil. Eu posso criar uma oferta melhor ainda para a gringa em inglês. Posso criar uma oferta melhor ainda em espanhol. Posso pegar uma oferta do espanhol e trazer para o Brasil. Esse é o segredo das vendas dos infoprodutos. Esse é o segundo passo, então, fazer mineração. Terceiro passo e um dos mais importantes. Eu diria que o segundo passo é como se fosse o alicerce da casa, certo? Se você fizer mineração bem feita, é quase impossível de você errar o lançamento dessa oferta. Agora vamos para a etapa da construção da casa, que é o terceiro passo, onde você vai modelar o produto. Você vai analisar, mas vamos supor que você escolheu. Ah, tem um método ganhando em dólares, por exemplo. Você encontrou essa página, viu que tem lá 50 anúncios, acompanhou ela há alguns dias. E aí você vai analisar outras ofertas parecidas com aquela. Vai analisar como está a pegada de criativos, como está sendo escalado. Vai criar os criativos, criar uma página de vendas com VSL ou sem VSL. O que é uma VSL? Video Sales Letter. Ou seja, é uma página que tem um vídeo que promove um produto. Um vídeo ali de 10 a 20 minutos que vai falar sobre as dores do cliente, a solução do cliente e no final fazer um convite para vender aquele produto. Eu recomendo, de início, para quem é iniciante, começar com página de vendas comum. Você vai minerar os produtos, entrar no criativo, analisar a página de vendas. Dentro da página de vendas não vai ter nenhum vídeo longo. E aí você vai criar uma página com um designer muito melhor. Você vai fazer criativos e anúncios bem melhorados. E como é que você vai fazer isso? Como que eu vou fazer isso melhorado, Cidão? Você vai analisar vários concorrentes daquela mesma oferta, daquele mesmo nicho. O segredo está em modelar melhor. Pensa que o cara está vendendo bastante aqui e está escalando. Você vai vir criar algo muito melhor, mais avançado, com melhor abordagem, com mais pressão na promessa. E aí não tem erro. Se você fez o alicerce bem feito, que é a mineração, modelou bem feito, criativos e páginas de venda, aí é muito simples. É só ir para a quarta etapa, que é uma das etapas mais simples, que você vai criar o seu entregável. Presta muita atenção. Você precisa fazer muito bem feito, é o 80-20, a etapa 2 e a 3. A etapa 2 é a mineração e a etapa 3 é a modelagem. Se você fizer essas duas etapas bem feito, é 99% de chance de você acertar a oferta. É impossível. Se o cara está vendendo muito aqui e você criou algo melhor, você vai estar vendendo muito. Não tem erro. Então, a gente vai para a quarta etapa, que é a criação do entregável. Aí você vai ter que analisar os concorrentes e ver como os concorrentes entregam e tentar entregar melhor. Vamos supor que o concorrente entrega um e-book com 15 dietas detox para emagrecimento. E ele entrega um e-book, está escalado. Você vai criar um produto que tem o kit de dietas, tem dietas cetogênicas, tem dietas orientais, dieta japonesa. Além disso, você pode entregar audiobooks. Além disso, você pode entregar videoaulas criadas com inteligência artificial. Você tem ferramentas avançadas para criar um e-book em 30 segundos. Por exemplo, uma das ferramentas é o gama.app. G-A-M-M-A.app. Você pode digitar e agora você consegue criar um e-book. É uma inteligência artificial avançadíssima. Digita lá, eu quero um e-book em inglês de dietas cetogênicas. Ele vai te trazer um e-book. Vai te trazer 10, 12 páginas gratuitas. Mas se você quiser pegar um e-book completo, já de 100 páginas, você vai pagar ali uns 50 reais mais ou menos. Vai ter seu produto entregável. Mas aí que está a sacada. Por que você vai fazer só igual ao seu concorrente? Você vai fazer algo muito melhor. Você tem que gerar mais valor para os seus clientes. Você tem que agregar mais transformação para os seus clientes. Você pode também criar audiobooks, tanto colocando uma inteligência artificial, como na ferramenta Flick, F-L-I-K-I. Só digitar Flick, inteligência artificial. Essa ferramenta vai criar áudio, vai criar vídeo-aulas para você. Exatamente. Inclusive, será que a galera está com papel e caneta, cara? Eu não sei, cara. Tomara que esteja, né? Porque o cara está metralhando informação aqui. Eu espero que você esteja anotando tudo. Gente do céu. Esse é um dos podcasts que a galera vai pausar e vai aplicar. Vai assistir mais de uma vez. Vai assistir mais de uma vez. Inclusive, esse é o segredo para ter resultado. Vai anotando papel e caneta e vai pausando o vídeo e já vai fazendo junto. Para aí agora, pausa, já abre essa ferramenta gama.ep. E você vai ver o tanto que essa ferramenta é avançada. Agora só recapitulando. Vamos recapitular para a galera? Vamos. Então, 80 a 20 de vender em dólar para um iniciante, talvez seja mineração e modelagem. Mineração e modelagem. Dentro dessa modelagem, o próximo step é criar o produto baseado no que você fez ali de mineração. Criar e entregável. Você já entregou aí, inclusive, várias ferramentas que a galera pode usar para isso. Tanto de inteligência artificial. E eu vou entregar mais, hein? E o que mais além de gama e flickry? Flick. F-L-I-K-I. Uai, vamos de regem para você que quer entregar produtos em várias línguas, criativos, vídeos-aulas. Todas essas ferramentas são pagas? São gratuitas para um uso mais básico e dá para você usá-las gratuitas, tá? Tem o Voice Maker também. Voice Maker é uma ferramenta de inteligência artificial que você vai digitar o texto. Por exemplo, você pode digitar o texto lá, ela vai gerar áudios em várias línguas com o mesmo sotaque. Ela vai gerar áudios em português, inglês, russo, espanhol. Voice Maker, mais uma ferramenta. Outra ferramenta avançadíssima que você que é expert pode... Ou até você que não é expert, não quer mostrar o rosto, principalmente, lá dentro do REYGEN. H-E-Y-G-E-N. Essa ferramenta aí, você... Por exemplo, eu estou falando aqui em português, se eu mandar esse vídeo para a ferramenta, ela transforma ele em inglês, transforma ele em espanhol. E detalhe, a boca muda o movimento e mexe na mesma língua que a do inglês. Não é igual o filme dublado. Olha que surreal. Agora, Cidão, deixa eu aproveitar que você está metralhando de conteúdo aqui e vamos usar o mesmo exemplo, mas agora também considerando que João e Maria não têm tanto orçamento assim para começar. E eu acredito que seja uma das maiores dúvidas de quem está assistindo ou ouvindo a gente, que pensa assim, nossa, eu vou vender em dólar, quanto será que eu tenho que investir? Tanta gente fala que tem que ser investimento pesado. pesquisado. Quanto você acredita que é necessário uma pessoa iniciante investir para começar a ter os seus primeiros resultados em vendas na gringa? Vocês que estão, você que está assistindo aí agora e acha que o segredo para ficar rico é dinheiro, é quantidade de dinheiro, não é sobre dinheiro. É sobre ter a big idea. É sobre ter uma boa ideia. Então, nunca vai ser sobre dinheiro. Vamos supor que João tem 10 mil reais para investir, ele acha que ele é o bichão, ele vai investir erroneamente, não vai minerar direito, vai subir o produto. Ele vai jogar 10 mil reais no produto e vai fazer, sei lá, mil reais de venda. E vamos supor que Maria é uma pessoa que vai investir, sei lá, 300 reais em anúncios, não vai gastar com ferramentas, porque as ferramentas são gratuitas, vai colocar só 300 reais em tráfego e vai executar o passo a passo, delimitado, igual eu falei. João não, ele acha que ele é muito esperto, ele não segue o passo a passo, ele vai na doida e faz tudo errado. Maria, ela segue o passo a passo que eu passei, ela executa e com 300 reais, o que ela me faz? Faz um ROI de 3. O que é ROI? Retorno sobre o valor investido. Ela vai investir, por exemplo, 10 reais e vai vender 30. No segundo dia, ela vai investir 30 reais e vai vender 90. No terceiro dia, ela investe 100 reais e vai vender 300. No quarto dia, ela pode estar investindo 300 e vai voltar 900. Quem tem mais resultado? Quem tem dinheiro ou quem segue o método passo a passo? Quem segue o método. Então, não é sobre dinheiro e ser investido, é sobre executar um plano e uma metodologia de forma correta e ser um executor. Se você é um estudioso que fica só assistindo aula e aí você procrastina e não executa, por isso que a gente pediu para vocês terem papel e caneta aí na mão, ir pausando o vídeo e ir executando. Se você executa um plano, um plano que já funciona para milhares de pessoas, acabou, vai ter resultado. Então, não é sobre dinheiro, é sobre executar um plano de forma correta.